O grupo escoteiro Tupansi realizou a educação escoteira na escola estadual Professor Deocles Vieira de Camargo. A educação escoteira é um projeto dos escoteiros de todo o mundo. E Tatuí não ficou de fora. O projeto da educação escoteira, ela visa trazer o escotismo para dentro das escolas. E esse projeto já é em âmbito nacional, ele está trazendo a nossa primeira atividade junto ao grupo escoteiro Tupansi aqui na escola Deocles, junto com os próprios alunos de Deocles, que já fizeram uma inscrição antecipada e estão aqui hoje tendo conosco algumas atividades extracurriculares que falam sobre diversos assuntos. Alunos da escola Deocles e os escoteiros fizeram várias atividades. Uma delas foi como fazer tintas com produtos caseiros e pintura rupestre. A atividade agora é a seguinte, eles vão fazer a extração da tinta. Antigamente era feita com socador, eles pegavam material urucum natural, socavam e misturavam com água para fazer as pinturas rupestres. Então hoje o que eles vão fazer? Eles vão usar o urucum, já pó, o açafrão, pó de café e o carvão. Então eles vão ter quatro cores hoje para depois continuar a atividade, que é a pintura rupestre. Então a princípio é só isso aí, eles estão diluindo o material com água, depois vão misturar com a cola para fazer as cores e fazer a atividade, que é a nossa próxima atividade. Logo depois, os jovens aprenderam mais sobre a importância da preservação do meio ambiente. Um momento que eles vão poder refletir sobre cada acontecimento que está acontecendo, da globalização e tal, da poluição que está acontecendo em decorrer desses tempos que a gente está passando. O movimento escoteiro foi fundado em 1907 pelo ex-general Robert Baden Power, após ele afastar-se do exército na Inglaterra. Aos poucos, passou a reunir suas experiências e as atividades dos exploradores para criar algo que pudesse realmente ser utilizado na educação e na formação dos jovens. Para o simpático senhor inglês, a recompensa foi o enorme interesse dos jovens em aprender. Nós já escrevemos a bandeira, nós fizemos pintura, rupestre, daí era para adivinhar dos outros também. E você, jovem ou adulto, também pode participar. O grupo escoteiro Tupansil está na Avenida Zilá de Aquino, 726. As nossas reuniões são aos sábados, das 15 às 18. Quem quiser anotar, nós temos dois telefones de contato, que são dos nossos diretores. Nós temos o 15, que é o 997769988, a chefe Cris. E temos o 15996038644, que é a chefe Flaviane. Eles vão estar tirando qualquer dúvida e as escolas que quiserem participar, como você falou, elas podem ter essa oportunidade desenvolvendo atividades de aprendizagem extracurriculares nas suas escolas em específico. É só fazer esse contato conosco, antecipado, que essa atividade que nós estamos realizando hoje aqui no Deox, a gente pode levar para as escolas interessadas. Obrigado. 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 Obrigado.